olá meus amigos vamos a mais um vídeo de treinamento como fazer um pedido numa loja mais próxima a você no home ou no slim home ou num ponto de apoio tudo bem você vai colocar o seu usuário o meu já está salvo aqui certo salvei vou entrar automaticamente você já sabe o que no vídeo anterior você já verificou nós temos aqui em cima luciluce e um xizinho se tiver fechada a aba vai estar três risquinhos você vai clicar esses três risquinhos vai abrir a aba deste borde informativo eventos loja virtual loja virtual você vai abrir o menu e vai clicar em produtos automaticamente você vai procurar aqui em todos os estados a loja mais próxima na sua cidade o bairro aqui em maceió pra mim eu sempre compro no aldebarã aldebarã aqui está o endereço lembra que tem o telefone você vai clicar no selecionar vai escolher o seu produto escolher aqui o ômega 3 né ali 49 50 vou pro meu menu carrinho e vou dar continuar para finalizar o pedido finalizei o pedido é o mesmo processo de pagamento ou cartão de crédito preferencialmente no cartão do proprietário do id certo ou você vai pagar com saldo falando com o seu patrocinador caso você não tenha saldo para que ele possa vir a pagar com o pix e trocar o saldo remanescente dele é isso meus amigos